Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui ao nosso canal para o cargo de auxiliar de serviços gerais, questão Constituto JK. Você vai, aperta a pause, vai ler, responder e depois voltar para cá, para o nosso gabarito, para a nossa explicação. Então vamos lá, questão na tela. Qual dos seguintes produtos é mais apropriado para a limpeza de pisos de madeira? Água sanitária, desinfetante à base de cloro, detergente neutro ou álcool em gel 70%? A gente gabarita aqui na letra C, detergente neutro. O detergente neutro é formulado para ser suave e não abrasivo, o que o torna ideal para a limpeza de pisos de madeira. Ele não danifica a superfície ou acabamento da madeira, ao contrário de produtos mais agressivos, como é o caso da água sanitária, ou desinfetante à base de cloro, que podem causar descoloração e deteriorar o material também. Esse tipo de detergente neutro é eficaz na remoção de sujeira e manchas sem deixar resíduos prejudiciais. Ele pode ser diluído em água, facilitando a aplicação e garantindo que a umidade não danifique o piso, desde que é utilizado com moderação. A limpeza deve ser feita com um pano levemente umedecido e uma solução diluída de detergente neutro. É fundamental evitar o uso excessivo de água, pois a umidade em excesso pode causar inchaço e deformar a madeira. Aqui abaixo as fontes consultadas para a construção da nossa explicação. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo e em uma próxima questão. Aquele abraço especial de sempre. Valeu! Tchau! Tchau!